Salve galera, Diego Gamer na área, eu vou mostrar aqui a máscara de outro integrante do Slipknot, que é o Chow. Essa máscara não é original, mas é do Chow também. Ela é meio borracha. Aqui essa parte dela aqui, dentro como que é. Essa eu acho que é, se não me engano, a primeira máscara do Chow, do Slipknot. E é isso aí, não esqueça de inscrever, curtir e comentar nossos vídeos, que isso ajuda a gente bastante. E falou!